Aqui vai um recado para toda a nação Pra viver melhor tem que abrir o coração Deixar que as ideias que estão soltas no ar Penetrem na sua mente pra você viajar Pra você viajar O mundo anda tão louco, os pobres alam pra danar Enquanto o zico curte férias lá no Guarujá Tomando champanhe, comendo caviar Tem nego pedindo esmola, faz contar poder pagar Sei que é um absurdo nosso modo de viver A culpa não é sua, é de quem tá no poder Deixar que as ideias que estão soltas no ar Penetrem na sua mente pra você viajar Pra você viajar O pensamento é a atitude e andam juntos por aí Você tem que sentar, analisar e refletir Pensar no que está acontecendo agora O mundo anda em guerra, violência não tem hora pra acontecer Pode ser até com você Na hora de ir embora pra casa Então aqui vai um recado pra toda a nação Pra viver melhor tem que abrir o coração Deixar que as ideias que estão soltas no ar Penetrem na sua mente pra você viajar Aqui vai um recado pra toda a nação Pra viver melhor tem que abrir o coração Deixar que as ideias que estão soltas no ar Penetrem na sua mente pra você viajar Pra você viajar Penetrem na sua mente pra você viajar Penetrem na sua mente pra você viajar Obrigado.